Fique ligado no futebol. O meia Juan Cazares do Independiente foi oferecido para o América Mineiro. O jogador quer voltar ao Brasil e tem o aval do treinador Wagner Mancini, mas o extracampo preocupa a direção do Coelho. Rafael Leão está próximo de renovar seu contrato com o Milan da Itália. João Pedro é o novo reforço do Braginton da Inglaterra. O Braginton irá desembolsar cerca de 30 milhões de euros pela contratação do brasileiro. Apesar do interesse do Corinthians, o técnico Mano Menezes decidiu ficar no Internacional. Thiago Nunes não é mais treinador do esporte cristal do Peru. Santos vê Mundial Sub-20 como vitrine ideal para Marcos Leonardo. Peixe espera que participação do atacante em torneio o coloque em destaque no mercado. O atacante Bruno Rocha é o mais novo reforço do Athletic Clube. Inter e Miami, por enquanto, não fez nenhuma oferta por Messi. As únicas ofertas são do PSG e do Al-Hilal. O Liverpool é um dos vários clubes da Premier League a observar o meio campista do Feyenoord, Orukun Kukuchu. O jogador Henrique Bocanegra não faz mais parte do elenco do Paissandu. Os representantes de Renier negaram que existe a possibilidade do jogador retornar ao Flamengo. Todos os representantes e principalmente Juliano Bertolucci relataram que o desejo é que o jogador permaneça na Europa. E aí Obrigado.